o salve pessoas beleza do babosa na investigação todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal só aconteceu algo comigo esse mês que eu gostaria de compartilhar com vocês é eu ando muito corrido ultimamente correria muito grande inclusive até vídeos não tô conseguindo postar vídeos no horário que eu prometi para vocês porém é em todas as coisas ruins que acontecem tem algo bom por exemplo é eu nunca quase nunca utilizo os meus cartões saraiva e petrobras porque pessoal porque primeiramente eles é as faturas do saraiva do petrobras pelo menos para mim não aparece no meu aplicativo da conta corrente só aparece na conta corrente os faturas dos cartões que são de fato do banco do brasil os múltiplos para mim eu não sei para você como é que é e esse mês eu fiz o pagamento de todas só que nesse mês ainda no começo do mês do ou melhor dizendo mês passado eu utilizei o cartão do petrobras e hoje eu entrei no aplicativo e eu vi que é a fatura a fatura de 22 e 83 alguma coisa muito pouquinho e já já venceu tem seis dias isso não é bom é ruim beleza mas o que que a gente pode fazer agora pagar né só que tem muita gente pergunta por que que é bom tem muita gente que eu resolvi fazer esse vídeo para você que às vezes a espera a deixa fatura vencer porque fica esperando a chegada do boleto né isso aqui impresso tem muita gente que optou receber esse boleto impresso mas esse vídeo pessoal quero mostrar para vocês que não é necessário você esperar o boleto chegar e quero mostrar como é que você faz um procedimento para pegar o código de barras ou até mesmo ter acesso ao próprio boleto no aplicativo Ourocar nós vamos utilizar aqui o aplicativo Ourocar mas também pode ser feito no aplicativo da conta corrente tá bom então eu vou ensinar vocês mostrar aqui porque afinal de contas esse canal é o que mais fala do banco do Brasil aqui no YouTube então vou mostrar para vocês vamos lá então pessoal estou aqui no aplicativo da conta corrente eu vou entrar aqui só para mostrar para vocês que realmente é não aparece aqui ó a fatura do Privatlabel híbrido Visa Internacional que é nesse caso aqui a a fatura do cartão Petrobras e também do Saraiva então vou clicar aqui no cartão aqui vou vir em faturas e tá aqui pessoal tá aqui eu não não tenho tá vendo tem do Visa fácil Visa fácil Visa Internacional mas não aparece nada referente ao cartão Petrobras tá bom eu vou vir aqui eu vou voltar aqui vou vir aqui no aplicativo Ourocar vou entrar também com minha biometria eu sei que minha biometria aqui aqui nós vamos vir aqui em faturas e aqui você tá vendo aqui ó tá vendo ó eu eu não tava entrando aqui no aplicativo Ourocar tem um outro aqui o fácil o Visa que vai vencer dia 13 daqui a dois dias que eu vou pagar depois e temos aqui ó Privatlabel híbrido Visa que é no caso aqui para Brás mesmo então aqui ó pessoal você não precisa esperar sua fatura chegar no e-mail ou simplesmente sua fatura é chegar na sua casa você vem aqui em pagar a fatura você vai clicar na fatura do cartão que você quer pagar se você se for só um clica nele aí aqui nós temos duas duas opções a primeira geral boleto bancário aqui ó tá vendo o boleto tá gerado e agora e aí agora já o que que eu faço você clica aqui no número no código de barras ó clica número do código de barras copiado use a função aí você pode pagar ou se você for correntista no meu caso não vai permitir eu pagar porque já tá vencido mas se não tivesse eu conseguiria pagar por aqui ó tá vendo ó e é mais mais rápido por aqui eu pagando por aqui como correntista eu não preciso esperar os três ou quatro dias úteis para esse valor ser compensado fica mais ou menos duas três horas ele já tá de volta na nossa conta tá bom ele já é compensado porque foi pago pelo próprio Banco do Brasil como correntista então você pode clicar aqui ó confirmar o pagamento só que eu não vou poder pagar por aqui então sendo que eu já copiei o código de barras eu vou sair aqui vou voltar aqui no aplicativo do Banco do Brasil aqui nós vamos vir aqui em pagamentos ó vamos aqui digitar o código de barra aqui nós vamos colar ele aqui dentro colou vamos dar um avançar aqui já tá ó a data do pagamento certinho você vai dar outro avançar e aqui eu vou digitar minha senha de seis dígitos vou dar um pause já eu volto pronto pessoal digitei a senha agora é só confirmar e vamos esperar pronto o pagamento do boleto foi feito normalmente conforme vocês viram o boleto lá ele tinha um valor né é que eu não me lembro ao certo qual que é vinte e dois reais se eu não me engano vinte e dois e oitenta e um e esse valor ele vai ser debitado aqui na minha conta ainda não aconteceu o Banco do Brasil infelizmente tá com 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 esses problemas a gente faz um pagamento e eles não descontam no saldo na hora só depois é que eles vão descontar mas perceba que que se eu for tentar pagar ele novamente aqui ó digital códigos de barras se eu for tentar pagar ele novamente já vai dizer que o boleto já foi pago aqui ó já foi feito o pagamento pessoal tá aqui ó tá aqui ó o saldo disponível 347 pagamento já foi feito então não vou conseguir refazer esse pagamento aqui na tá indo o valor por inteiro mas o pagamento já foi feito é pura do aplicativo do Banco do Brasil que tá cheio cheio de frescura cheio de putaria então pessoal para esse nosso vídeo espero que você tenha gostado já vai deixando aquele joinha se inscrevendo nesse canal compartilhando esse vídeo para aquele teu amigo que é esquecido que tá com a cabeça voada igual a minha e esqueceu de pagar a fatura primeira vez em um ano e seis meses mas acontece tá bom pessoal então até o próximo vídeo tchau cunho ó beijo